Notícias do momento. Este ano haverá mudanças no cronograma do horário de verão. Tradicionalmente, o início é a partir da meia-noite do terceiro domingo de outubro, mas neste ano foi adiado para dia 4 de novembro, primeiro domingo após o segundo turno das eleições. Com 15 dias a menos, o novo horário durará cerca de três meses, até o dia 6 de fevereiro de 2019. No entanto, segundo informou a Agência Brasil, é possível que esta data ainda sofra modificações, isto porque o Ministério da Educação solicitou ao presidente Michel Temer o adiamento do início do horário de verão em razão das provas do Exame Nacional do Ensino Médio. As provas do Enem 2018 serão aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro. A avaliação do MEC é que a alteração no horário poderia gerar confusão, fazendo que candidatos possam perder o exame devido à alteração no horário. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri